A Paixão do Brasil Uma hora me quer, outra quer me esquecer Morre de amor, mas não se entrega não Dá um braço a torcer, não engana o seu coração Chega de dizer que não sabe o que quer Se continuar assim vai acabar me perdendo Vou dar um tempo pra você pensar Essa sua indecisão me faz sofrer Tudo que eu mais quero é ficar com você Só não demora, vou embora e tento te esquecer DJ Brano e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Eu te liguei e você não me atendeu Mais uma vez me deixou insegura Porque machuca tanto meu coração Porque não acaba de uma vez com essas dúvidas Amor, porque não dá pra entender Uma hora me quer, outra quer me esquecer Morre de amor, mas não se entrega não Dá um braço a torcer, não engana o seu coração Chega de dizer que não sabe o que quer Se continuar assim vai acabar me perdendo Vou dar um tempo pra você pensar Essa sua indecisão me faz sofrer Tudo que eu mais quero é ficar com você Só não demora, vou embora e tento te esquecer Chega de dizer que não sabe o que quer Se continuar assim vai acabar me perdendo Vou dar um tempo pra você pensar Essa sua indecisão me faz sofrer Tudo que eu mais quero é ficar com você Só não demora, vou embora e tento te esquecer Ou vou embora e tento te esquecer Ou vou embora e tento te esquecer